Ao limpar o fogão a lenha, apareceu uma espécie de barata que ainda não tinha visto. Parece uma espécie de barata, coloquei aqui na areia, ela quer se enterrar na areia. Se você saber o nome dessa espécie aqui, deixe seu comentário aí, vamos virar ela para cima, dá a impressão que é um filhote. Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tem um sabiá cantando por aqui que dá gosto de ouvir. Aí, viri as patinhas pra cima. Vamos ver melhor aqui. Uma baratinha diferente montada no meio das linhas do fogão a lenha. Olha, tá a graúna passando por cima aí. Águas Claras, distrito de Viamão. Um lugar onde a natureza ainda predomina. Vote contra o lixão que querem trazer para Águas Claras. Gostou? Deixe seu comentário. Inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo mostrando a natureza.